O meu nome é Casey, eu sou da Filadélfia. Eu sou cética e acho que existem vários médiuns por aí que não são sérios. Oi, eu sou a Teresa. Oi, Casey. Muito prazer, pode entrar. Eu sempre senti que se eu pudesse ouvir alguma coisa, que ninguém soubesse, que isso me daria paz de espírito, que eu preciso. Às vezes carregamos fardos e culpas e ficamos tão ocupados nos castigando que nunca ficamos bem. É. Então esse é o objetivo de hoje. Onde é que entra o pai na história? O meu pai morreu. Saiba que seu pai aproveitou a oportunidade para se aproximar e te mostrar que ele não está perdendo nada. Você sente muita raiva por causa da morte dele, não é? Mas você puxou os pés do seu pai? Eu puxei os pés do meu pai. Eu pensei assim, eu não vou dizer isso, eu não vou dizer que ela puxou os seus pés, isso é sandice. Eu e as minhas irmãs comentamos isso, eu tenho os pés do meu pai. Ele disse, viu? É a primeira vez que você diz, legal, tenho os pés do papai. Saiba que essa é a maneira dele demonstrar que quando você faz isso e fala sobre isso, a alma dele está presente. Que ótimo. Seu pai acabou de me dizer, eu não sei de onde você é, mas seu pai me disse, não acredito que ela veio. Ele me mostrou que há 20 anos você não dirigia sozinha, você não conseguia dirigir na estrada, é verdade? Tinha medo de dirigir ou de dirigir na estrada? Eu me perdi em todos os lugares e ele sempre me orientava. Eu ligava para ele e dizia, pai, eu não sei onde eu estou. E ele tinha que pesquisar, procurar na internet, imprimir e aí ele... Ou tipo no mapa? É, eu me orientava. Isso é a cara dele. Ela não podia saber do lance da direção. Eu sabia que era ele. Meu pai era um dos meus melhores amigos. Ele era uma pessoa perfeita. Quando ele morreu, foi o pior dia da minha vida. Sinto saudade do meu pai. Todos os segundos, de todos os dias. Seu pai falou de uma aliança. Eu fiquei com a aliança dele. Ah, perfeito. Eu fiquei com a aliança que... A aliança que ele usou quando se casou com a minha mãe. Então eu... Entendi. Eu guardo comigo. Entendi. Então saiba que seu pai disse que se você resolver mudá-la, ele apoia essa escolha e essa decisão. Ah, tá. Você está tentando engravidar por acaso? Sim. Tá. O seu pai diz, eu quero que você saiba que vai ser abençoada com filhos. E vai ser uma mãe incrível. Ele disse assim, Tereza, quando eu morri, ela pensou, como é que eu vou me virar sem o meu pai? Aí você pensou que por causa disso, provavelmente agora eu nunca mais vou engravidar. Então todas essas barreiras, esses fardos estão impedindo você de se realizar de verdade. Isso faz sentido pra você? Estávamos tentando formar uma família há um tempo e tá difícil. Converso sobre isso com ele o tempo todo. O tempo todo e o fato dele ter mencionado era o que eu esperava ouvir. O fato dele ver o que vai acontecer me dá um alívio. Ele acabou de me dizer, Tereza, eu nunca imaginei que ia morrer tão cedo. É. Você não estava lá na hora do procedimento? Nós estávamos lá, mas fomos embora. Porque ele me fez sentir que você se sente culpada sobre aquele dia, sobre o procedimento. É, eu queria ter ficado até ele acordar totalmente. O seu pai disse, não quero que se sinta culpada por ter ido embora. Ele quer que isso acabe agora. Faz um ano e meio que o meu pai se foi. Ele morreu por complicações decorrentes de uma cirurgia. O meu pai sofreu um infarto moderado e foi pra cirurgia de rotina, colocar o marcapasso. A cirurgia correu bem, aí nós todos entramos, nós nos despedimos e dissemos até lá. Antes de a gente voltar, não conseguiram controlar a pressão arterial dele. E ele nunca mais a cortou. Foi uma coisa meio que bizarra. Eles não sabem o que aconteceu exatamente. Eu me sinto culpada por... Por ter perdido aquela última oportunidade de... Dizer eu te amo e ouvir ele responder eu te amo. E aí E aí Obrigado.